É amor É tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto É maravilhoso É amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ferver Bateu a sintonia É tempo de alegria Tão bom de viver com você Oh, 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 oh É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto Maravilhoso É amor, felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ver Bateu a sintonia, é tempo de alegria Tão bom de viver com você Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Obrigada por fazer parte desta alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria